Quem falou que a Amanda não sabe fazer nada? Meu Deus, eu vi do vídeo. Eu não vi, eu trouxe umas páras. Enfim. Então, vamos ver se realmente é lançado. Tá, Joia, se vocês gravam, a gente come. E aí, gente? Tudo bom com vocês? Galera, hoje aqui no canal eu estou com uma participação mais que especial e importante. Amanda Bruce Ford! Eu achei que essa entrada ia ser melhor. E aí, gente? Olha, a gente vai gravar um vídeo hoje muito legal. Cara, o pessoal querendo levar já há muito tempo, gente. Que é expectativa e realidade. Vamos ver o que vai dar nesse vídeo. E aí, de amiga, gente? Sim. Tá muito legal. Loura, a morena, a branquinha e a ruiva. Cadê a ruiva? Não tem. Só tem uma loura aqui. Deu a loura, deu a loura. Gente, a Amanda tem um canal aqui no YouTube e tal. Amanda Bruce Ford, corre lá. O link está aqui na descrição pra vocês, tá bom? Amiga, tu não sabe. Minha mãe deixou eu ir pra festa, cara. Vou ficar com o Pedrinho. Quê? Conseguiu. Ai, minha mãe não acredita. Não, mas calma, amiga. O quê? Tem que comprar o chiclete. Meu Deus, amigo, chiclete. Meu Deus, meu Deus, eu vou embora, amiga. Amiga, tu não vai acreditar. Fala sério, cara. Minha mãe não quer deixar eu ir pra festa. Calma, eu vou ligar pra ti agora. Com certeza ela vai deixar. Se eu pedir, ela deixa. Com certeza. Liga, liga agora. No nome de Jesus, Senhor, por favor, meu pai. Só minha mãe, só uma vez, só pra festa. Eu não vou ficar mais pra festa. Só uma vez. Vai, 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 vai. Vai, só uma vez, Jesus. Tia, quem tá falando aqui é a Amanda? Tu deixa a Jac aqui pra festa comigo? Eu vou também, tia, por favor. Ela tá chorando muito, tá chorando. Ela tá chorando muito, sofrendo mesmo. Deixa, tia. Deixa. Amiga, tô chocada com a maria desde as suas nádegas. Parece que o moribom do mordeu, gente. Tá muito grande. Amei. Que isso, amiga? Super natural, ó. Agachamento. Todo dia. Um, dois. E vai. E vai. Tenho me sentindo tão tábua ultimamente. Como é que eu faço pra pegar essa nádegra aí? Pera aí que eu preciso mostrar. Vai, vai, vai. Mostra, grava aí. Tcharam! Chocada. Como é que eu faço? Eu quero. Me dá. Vem provar, amiga. Isso, cara. Vai, vai acabar tudo. Tudo de problema. Ai, será que você vai gostar? Chocada. Chocada. Ai, rasei, amiga. Não vou te dar nunca mais. Amei. Ai, tá bem. Mãe. Amiga. Tá tudo bem? Tá tudo ótimo, amiga. Amiga. Vamos dançar muito hoje. Muito. Vamos arrasar. Vamos passar, tá bom? Tá ótimo. Tudente. Bora, bem feio. Vai malandrar. Que tal? Caralho, gente. Que tá muito lotado. Sai, sai da minha frente. Sai, sai, sai da minha frente. Amiga. Calma. Amiga. Oi, amiga. Pelo amor de Deus. Amiga, eu nunca venho. Primeira vez. Sai. Todo mundo. Sai. Vamos dançar. Vai só dançar, vai. Sai, sai da minha frente. Hoje o quê? De frente. De frente. Rebola. Ai, muito bonitinho. Que isso. Ai, tu reparou, amiga. Quatro é parem. Oi, porra. Vamos lá. Tá. Vamos. Ai, não queria. Não, não, não. Ai, vamos. Calma aí, gente. Eu tô indo. Caraca, amiga. Arraxou a cara. Arraxei a bunda, amiga. Arraxei a bunda. Amiga. Oi. Olha o rejuvenesci o que eu roubei da minha mãe. Aquele das blogueiras. Sim. Sim. Sim, sim. Vamos testar agora, né? Vamos, vamos. Caraca, a gente vai ficar muito linda. Que isso. Caraca, eu tô muito ansiosa pra saber como fica. Bora. Tu sabe se é pouco ou se é muito que vai passar? Passei bastante, eu acho. Sim, não. A gente tem que ficar bonita, cara. Miga, acho que... Acho que, né? Pescoço também, acho que falta. Tá faltando. Ai, não acho não, amiga. Tá ótimo só no rosto. E aí? Já tô me sentindo mais bela, hein? Tá, passa mais, hein? Então, uma arboleta. Tá ótimo. É ótimo. Vamos esperar. Ai, aqui diz 20 minutos. Mas que tal a gente deixar um pouco mais? Então tá. Tem que ficar parada aqui, senão dá ruim. Nossa, tá muito bacia, cara. Cara, que toque é verdade. Tá fazendo o pé, você vai lutar? Tá. Ai, ótimo. Amei. Olha os poros, olha os poros. Sem poros, sem poros, sem poros nenhum. Duas horas depois... Amiga, deixa ela que manda um pouco. Tá sentindo o pinical, o coro todo. Tem vontade de coçar. Tu leu a bula disso? Pode. Tu leu a bula? Eu não sei. Negócio. Amiga. O quê? Mais de 50. Me tirar isso agora da cara, Amanda. Pelo amor de Deus, abre. Ai, meu Deus. Tu tem alergia? Pra quê? Pra que? Eu tô limpando. Nunca mais, mãe. Ai, que alívio, cara. Que bom que você passou, meu Deus. Ai, não apertava mais aquilo na minha cara. Que cara é essa, Jacqueline? A tua, né? Tô horrível. Meu Deus. Aaaaaaah! 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 Quando for, pode? Vai, só uma vez, Jesus. Nunca mais uma festa, só essa vez. Ah, Amanda, eu não aguento, desculpa! Pedrinha, Amanda! Tem mais boa, volta aqui. Tira o casaco, no nome de Jesus. Coitada. Caraca. Gente, essa bunda não tá me deixando com a matéria direito, não. Agachamento todo dia. E vai. E vem. Eu não aguento. O mundo cai. Ai, que foda. Meu Deus, bota. Caiu, amiga. Fá pra hoje. Ai. Meu Deus. Já queria. Tá assim. Tá tudo ótimo, amiga. Aaaaaaah! 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 Foi isso, gente! A presença da Amanda aqui, maravilhosa! Amei, gente! Foi muito bom, cara! Me diverti muito! Foi muito engraçado! Foi muito engraçado! Espero que vocês tenham gostado também, tá bom? Corram lá no canal da Amanda, gente! Comenta a hashtag VimPelaJáque, tá bom? E se inscrevam que eu vou lá, ó! Estalpia você! Tá! Obrigada, Jaque! Amei muito! E, cara, eu quero voltar! Com certeza! E, olha, corre lá no meu canal que vai sair vídeo com a Jaque e com o Diego também! Sim, a gente vai gravar agora, gente! Então, ó! Clica aqui nesse link na descrição, tá bom? Um beijo, gente! Até o próximo vídeo! Fui! Quem é mais sonhador? Isso aqui é sonhador de dormir, tá? De mim dormir muito! Eu sou mais sonhadora! Com certeza, sim! Ele não é sincero, gente! Além de, ó... Não é sinceridade, não! Ele é charra, além de conversar! Essa a gente chama de uma pessoa folgada, né? Chique, não é? De jeito nenhum! Como aqui é a outra... Não! Não! Eu sei esse aqui, ó! E você chegou atrasadinha, mas tava linda! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.